Olá, bom dia pra você. Agora são 9 horas e 59 minutos e o Boletim em Tempo desta quarta-feira começa agora. Na tarde de ontem, um homem foi morto a facadas ao tentar impedir que o suspeito de um roubo escapasse. O crime foi no centro da capital e quem traz os detalhes pra gente é o repórter Alisson Mota. Pois é, Márcia, tudo começou aqui na rua Major Gabriel, que fica próximo a esse prosaminho aqui no centro de Manaus. Foi por volta das 10 horas da manhã. Segundo testemunhas, um homem assaltou uma mulher e tentou fugir por esse beco onde fica a casa da vítima. Nesse momento, os moradores da área ouviram os pedidos de socorro e saíram de casa para detê-lo e conseguiram imobilizá-lo. Nessa hora, o suspeito se soltou e deu duas facadas em Hamilton Nogueira, de 55 anos. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, Hamilton era um homem religioso e muito querido por todos onde passava. Ele deixou quatro filhos. E olha só, Márcia, o suspeito foi preso e vai responder por latrocínio, roubo seguido de morte. E segundo os moradores, Márcia, aqui o local onde aconteceu o crime é considerada uma área vermelha. Então fica aí um apelo para os órgãos de segurança pública do Estado para que olhem com mais atenção aqui para essa área do centro de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. A polícia militar apreendeu uma tonelada e meia de pirarucu em Tefé, no interior do Estado. O pescado estava em um flutuante na comunidade Macedônia, próximo à reserva ambiental Mamirauá, no município de Marã. O cidadão estava cometendo um crime ambiental. Ele foi conduzido juntamente com o pescado, proibido e mais ainda dois quelônios que ele possuía no interior do flutuante. Foi conduzido para Tefé, foi deslocado até a delegacia e apresentado para as providências cabíveis. A polícia havia recebido a denúncia de que no flutuante haviam drogas. Porém, quando chegaram no local, encontraram o pescado, que estava armazenado de forma inadequada. Todo pescado apreendido será doado às instituições do município, como as Cáritas de Tefé, APAI, creches e escolas municipais infantis. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o dono do pescado foi autuado e multado de acordo com a Lei de Crime Ambiental. Desembarcou ontem à tarde no aeroporto Eduardo Gomes, o traficante conhecido como Manucaio, do 40. Ele foi preso no Rio de Janeiro. A movimentação foi grande. Vários homens do Grupo Fera chegaram ao aeroporto antes das três da tarde. Um forte esquema de segurança foi montado dentro e fora do aeroporto. Caio Wellington Cardoso dos Santos, o Manucaio, também conhecido como Caio do 40, desembarcou por volta de 3h30 da tarde. Ele veio em um voo comercial. O traficante faz parte de uma facção criminosa do Estado e é apontado como o mandante de várias execuções. Ele foi preso na sexta-feira em Rio das Ostras, litoral do Rio de Janeiro, com a ajuda de policiais do Rio e da Força Nacional. E ele tem muitas informações, não só do tráfico aqui do Amazonas, como do Rio de Janeiro também. Porque na data de ontem foi realizada uma operação conjunta, Polícia Civil, Forças Armadas, Polícia Rodoviária Federal e demais forças de segurança. Inclusive se utilizaram de algumas informações do Caio e conseguindo apreender ontem no Rio de Janeiro aproximadamente 300 quilos de maconha e bastante armamento também. Ele teria ido ao Rio de Janeiro negociar a compra de armas e remissões para o crime organizado no Amazonas. E estava em contato com uma facção criminosa no Morro do Jacarezinho. A polícia não informou para que presídio ele será levado, mas deve dar detalhes amanhã. E durante sessão desta terça-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram por unanimidade os seis embargos de declaração que tentavam modificar a decisão que caçou os mandados do ex-governador José Melo, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade. A decisão mantém a cassação da chapa e a eleição direta para governador e vice-governador do Amazonas, prevista para o próximo domingo. Assim como o direito de posse do novo governador. O TSE também votou pelo não reconhecimento dos recursos impetrados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Abdala Frasch, que pedia que a escolha do novo governo fosse feita de forma indireta. Então logo terminou o julgamento. O diretor regional do TRE, Messias Andrade, recebeu um telefonema do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, informando sobre as decisões da corte do TSE e também sugerindo que a posse fosse antecipada. A posse está agendada para o dia 2 de outubro. A diplomação deve ser realizada em setembro. De acordo com Messias Andrade, a antecipação depende somente dos prazos processuais que precisam ser respeitados. O TRE do Amazonas só deve se pronunciar sobre o caso na tarde de hoje. As obras das praças do centro da capital estão atrasadas. A matriz deve ficar pronta em novembro, segundo a prefeitura. Já os trabalhos na Praça Terreiro Aranha e na Praça Adalberto Valle devem demorar um pouco mais para serem concluídos. Praça 15 de novembro é a Praça da Matriz em obras desde 2015. Aqui várias equipes trabalham. As calçadas foram reformadas, algumas estruturas passaram por restauração, como o relógio. Mas ainda falta muito. Todo o entorno vai ser revitalizado. O custo total da obra foi estimado em 6 milhões e meio de reais. E a prefeitura quer entregar em novembro. A igreja chegou a fazer um abaixo-assinado para acelerar os trabalhos por aqui. Há uma preocupação com a segurança. Os tapumes no entorno da catedral facilitaram a ação de bandidos. Muito perigoso. Principalmente aqui no terminal. Muito assalto, né? Sempre andando com a bolsa debaixo do braço. Sempre andando aqui, prendendo aqui do lado, né? Porque aqui não tem segurança nenhuma, não. A Praça Terreiro Aranha também está em obras e quase pronta. Os gastos aqui foram estimados em mais de 2 milhões de reais. Ela foi financiada pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC das Cidades Históricas 2 do governo federal. A restauração do coreto é o que demanda mais tempo. E por aqui nós não vimos equipes trabalhando durante a manhã de hoje. Já aqui na Praça Adalberto Valle, que também fica no centro da capital, nem sinal de obras. Há pelo menos três meses, ela está assim. Tem lixo acumulado e os tapumes foram arrancados por assaltantes, segundo os comerciantes do entorno. Eles se dizem prejudicados porque o movimento diminuiu. Caiu as nossas vendas quase 100%. Os roubos agora estão mais frequentes. Nem os medidores do consumo de água escaparam. Foram levados durante a noite. Ah, perigo? Um pouco. Bastante, né? Não um pouco não. É muito perigo. Os custos para reformar a Praça Adalberto Valle estão estimados em 376 mil reais. A prefeitura quer entregar tudo até o fim do ano. Um surto de cachumba tem preocupado as autoridades de saúde da capital. De abril até agora, foram registrados 230 casos da doença. Mais de 100 só na Zona Oeste. Caroline começou a sentir os sintomas no fim do mês passado. A suspeita é de que ela tenha pego da vizinha, que também teve cachumba. Eu estava febril todo o tempo. Quando foi no domingo, dia 17, fui para o hospital com muita dor no meu rosto, que já estava inchado. Toda essa região das minhas glândulas salivárias. Então, lá o médico diagnosticou. Fez, então, o exame de sangue e diagnosticou também só de olhar. A assessora parlamentar, que está grávida de quatro meses, ainda não esqueceu as dores que sentiu. No caso dela, a recuperação foi ainda mais difícil. Se eu tivesse feito algum tipo de esforço físico, ela poderia arriar e prejudicar o bebê. Ela faz parte de uma estatística que tem aumentado no estado. Desde abril até agosto desse ano, foram registrados 230 casos da doença em 19 áreas da cidade, principalmente em escolas. O número assustou os especialistas, que consideram existir um surto de cachumba em Manaus. A papeira, como é popularmente conhecida cachumba, é causada por um vírus que é facilmente transmitido. Por isso, para se proteger contra ela, é preciso tomar a vacina tríplice viral, que garante com uma única dose a imunidade contra a doença. Além disso, quem já teve a doença uma vez não corre mais o risco de ser infectado. E como a gente está nessa situação de casos aparecendo, é importante as pessoas, crianças, adultos, estarem atentos ao calendário vacinal, às vacinas. Então é importante ir a uma unidade básica de saúde e verificar se está com a vacina em dia ou não. Se não tiver, procurar atualizar esse cartão vacinal nas unidades de saúde. Para ser considerado um surto, é preciso que mais de duas pessoas tenham contraído a doença em um mesmo local. Aqui em Manaus, a zona mais afetada foi a zona oeste da cidade, com seis registros de surtos. Ao todo, 107 pessoas pegaram a doença. Como ela é uma doença de alta transmissibilidade, é fácil transmitir, é contato direto, gotas de saliva, espirros. Então ela tem uma transmissão muito fácil. Começa a ter um caso, rapidamente esse caso pode começar a ser transmitido para várias pessoas. Para evitar a cachumba, só mesmo tomando a vacina. O Augusto ficou preocupado com a epidemia da doença e veio se imunizar. Devido a esse surto que está tendo em Manaus, eu estava com o tempo livre, eu vim logo me prevenir, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se vê já, já. A gente se vê já.